A CIDADE NO BRASIL O que você tem que pegar a terra, tá? Não vai dar um cruzinho, tá vendo? A CIDADE NO BRASIL Você pode cortar, pode cortar e ficar com o seu A CIDADE NO BRASIL 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 Dê a cima Da porta Enquanto a gente ta voltando pra Recife Vai pra Natal E sabe que vida de prévio é babado né? A� gente vai correr Lá, agora o bruxo para Natal está aqui em Petrolina, em geral, no Beto. Tchau! Tchau, Beto! O negócio aqui em Petrolina foi tão bom, a festa, vodka please! Eu e Alex Bento estão filmando. Eu! Só que agora é um momento sofrido, porque a gente está voltando ali, a Bianca é o que tem. E a Bianca? Não fica a vinda do progresso. Eu, fute, gente, está cansado, cansado, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente levou o cloco na festa, a gente tem que, por sinal, tocar pandeiro, para comprar uma passagem aérea para mim com a minha amiga. Brincadeira, gente, recebeu, tá? Então, a gente está indo fechar lá no Feitiço Clube, viu? A gente está indo embora dos aviões, também. Estou esperando que a banda de cheque parecia, querido. A banda da minha terra vai vir a Bionecas, é, querido. Olha, daqui a pouco, vai dar um close. Alguma coisa meio Brasil. África, acauá, tá? É, pensa lá, pensa lá, pensa lá, pensa lá. Pensa lá, pensa lá. Pensa lá. Acauá! 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 É 13h, a gente vem em 13h Senhoras e senhores, bom dia Bem-vindos ao Mundo Amianca via 311 Com destino a São Paulo Aeroporto Internacional de Guarulhos Escavas em Recife e Salvador Vamos lá juntos Vamos lá juntos Olá 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 Muito bem 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 Você tem que ser um sonho E a roupa no meio da gavinha? Eu, minha peruca voou, minha peruca ficou voadora A minha peruca rasgou A minha peruca rasgou O som quase parou Mas tudo deu na fé do disco Queen A gente começou a valor estrutura da festa Foi o KK, Vodka Please, Fazer OK Dois DJs seguram a noite todinha É isso Ah, sem pressa É, dois DJ, né? Como vai ser que tá tocando e lá em cima não corre a paciência? Deixa aí Esquece que tudo começou com ele Como é que é a história? De pai pra filho De pai pra filho Quero é de 1912 Deixa que eu levo pra frente Essa que é a história E um... Ó... É... 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 Ainda... É... É... Obrigado.